E aí galera do YouTube! Tudo bem com você? Você tá precisando de um microfone de lapela bom, com uma boa qualidade de áudio pra fazer os seus vídeos, as suas gravações? Então fica aqui que você vai conhecer o microfone de lapela que é o Boya BY-M1. Gente, hoje eu vou mostrar pra vocês o som desse microfone e também vou dar dicas pra você saber se o seu microfone é original ou é falsificado. Então se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva no canal, deixa o seu joinha, ajuda bastante o canal. E você que já é inscrito, aquele muito obrigado! Sem mais delongas então, vamos pro vídeo! Bem gente, vamos fazer a comparação entre o microfone dinâmico, que é o MXT-M58 que eu tenho aqui, que é esse que eu estou falando, comparando o som dele com o Boya BY-M1, tá bom? Então esse som que você está ouvindo é o som do dinâmico MXT. Agora vamos passar para o som do lapela Boya. Bem, esse aqui é o som do microfone de lapela, pra vocês terem uma comparação de como é o som. É um som bom, eu achei muito bom, achei interessante. É melhor do que você fazer os seus vídeos com o som do seu celular. Interessante ter esse microfone, que é um microfone que nos dá mais liberdade, nos deixa mais à vontade pra gente fazer nossas gravações, não é isso? Espero que vocês comentem o que vocês estão achando do som do Boya BY-M1. Bem, vamos lá. Vamos começar aqui pela bolsinha. O pessoal fala que o Boya é falsificado. Nessa bolsinha, ele tem apenas, aqui onde tem duas costuras, o falso tem apenas uma costura. No microfone, o pessoal fala que esse plug aqui, o original, ele é bem um pouco mais claro do que o falso. Falsificado, ele tem um tom amarelado. Vocês podem ver aqui, ele tem, não sei se dá pra ver na câmera, mas ele tem um pouquinho de amarelar. Será que esse aqui é falso? Então, o pessoal fala também que nessa esponja aqui, no microfone, esponja do falso, ela é meio, um pouquinho assim, como é que eu posso dizer? É meio retangular, não é assim bonitinha como essa, tá? Você vê que aqui ela tá toda uniforme com o microfone. Parece que é um pouco mais comprida. E aparentemente aqui a minha tá conforme, né? Outra coisa que o pessoal fala é que a impressão aqui nessa caixinha, que essa impressão aqui com o nome da Boya, é a impressão meia, não sei, parece que não é uma impressão tão nítida, alguma coisa assim. Falam também aqui dessa rosca, esse detalhe aqui. Isso aí são coisas que eu já vi algumas pessoas falando, que compraram. E também eles dizem que tem uma diferença. Bom, como eu sou calor em Boya, esse é o meu primeiro Boya, e eu não sei se esse é falso pra poder dizer. No final do vídeo fica aqui que você vai descobrir se esse microfone Boya aqui, se ele é falso ou se ele é verdadeiro. Com certeza, eu vou mostrar pra vocês. Aqui na caixa também, os experts, a qualidade aqui do tom de pele dessa moça aqui, é mais assim, é mais assado. Em relação a isso eu posso até contestar, porque assim, gente, em relação a falsificação, há muitos anos vocês aí já sabiam que eles colocaram primeira, segunda e terceira linha. Então tem produtos falsificados de primeira linha, tão bem feita a impressão que eles fazem, quase que impossível você julgar o produto pela caixa. Isso aqui é o último ponto, foi tudo que veio nessa caixa daqui. Veio essa silica gel, que esse adaptador, se você quiser ligar o seu Boya na mesa de som, você põe aqui e liga direto na entrada, né? Mono da mesa de som. Também esse cartão aqui, cartãozinho. Veio a bateria, veio também esse cartão aqui, esse cartãozinho de certificação de qualidade da Boya. Mas agora, pra finalizar o vídeo com chave de ouro, eu quero dizer que a única forma de você descobrir se o microfone Boya que você acabou de comprar é original ou é falso, é através desse código que tá aqui embaixo desse selo 3D. Aqui tem uma pontinha que você vai tirar esse aqui, ó. Tem um código aqui embaixo do QR Code, onde você vai digitar lá no site da Boya. Você só pode fazer essa consulta apenas uma vez. E aí, na mesma hora que você digitar esse código aqui, mandar o site verificar, ele vai dizer imediatamente se o seu Boya é falso ou é original. E é isso que nós vamos fazer agora. Vou deixar o link do site aí direto pra você fazer a consulta do seu microfone Boya, tá bom? Vamos pro site agora. Entrando no site do Boya aqui, a minha página aqui tá traduzida para o português. Então, eu vou entrar aqui, ó. Entra em contato conosco. Clicando aqui, após, eu vou clicar aqui em apoio. E venho aqui pra baixo. Código de segurança. Pronto. Pra facilitar pra vocês, eu já vou deixar esse link aqui já direto. Quando você clicar, você já vai entrar direto nessa parte aqui. Então, aqui nesse campo aqui, eu vou digitar o código que tá aí abaixo da etiqueta do selo 3D da caixa do Boya. Digitei meu código de segurança e agora eu vou fazer a consulta pra saber se o microfone que eu adquiri é falso ou original. Código digitado. Vou fazer a pergunta aqui, tá bom? Então, ele diz aqui, ó. Pode ver. Parabéns pela compra de produtos de Boyas autentos. Então, é isso aí, gente. O meu microfone Boya é original. E pra mim, uma felicidade, tá? Tá com um produto de qualidade na mão. E vai condizer com toda a expectativa que eu esperava desse produto. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve no canal. Deixa seu like se curtiu esse vídeo. Até o próximo vídeo. Valeu, aquele abraço e fui! E... E... E...